Sabe aquela sensação agradável de andar por uma rua limpinha? É bom, né? O que nem todo mundo lembra é que é uma pessoa que ganha a vida cuidando da limpeza do seu bairro, da sua rua. Homens e mulheres invisíveis pra muita gente. É, Patrícia. Por isso mesmo, a nossa Mariana Weicker foi conhecer a história de alguns desses trabalhadores e viveu um dia de gari pelas ruas de Goiânia. Humilhação. A humilhação é o pessoal jogar lixo, a gente estando limpando, chamar-se de lixeira. Preconceito. Nós é muito discriminada, sabe? Como? Porque eles não deixam de beber água, não deixam de chágarrafinha, não deixam no banheiro. Indiferença. A senhora não viu que ali estava já varrido ali? A senhora passou em cima e espalhou a sujeira? Espalhei não, você aqui não catou. Esses são sentimentos que algumas pessoas têm que conviver pelo simples fato de terem a profissão que exercem. Sentem-se invisíveis. Para entender melhor essa realidade, eu vim até Goiânia conhecer um grupo de garis que passa por isso a todo momento. Um deles estudou, se formou jornalista e escreveu um livro, para que eles pudessem, enfim, se sentirem mais inseridos na sociedade. Luciano, você trabalhava como gari? Sim, trabalhava como gari. O que acontece? Por que as pessoas ficam ocultas e invisíveis a partir do uniforme de gari? Talvez a pessoa, não conhecendo a sua verdade, a sua vida, ela ache que você está vestindo um uniforme que pega lixo, que mexe com o lixo, você é como ele. Então, o lixo é descartável. O lixo você joga fora. O lixo você não aproveita. Então, a pessoa que está trabalhando com aquilo, ela se torna meio que o lixo. Então, se o lixo eu jogo fora, essa pessoa também, eu... Essa é a sensação de trabalhar? Essa é a sensação. E aí, quando te deu um start, um clique de quero estudar, quero transformar essa minha profissão? A partir do momento que eu comecei a andar pela cidade e eu comecei a fotografar para mostrar para os meus filhos. E eu comecei a ver essas fotos depois e vi que daria alguma coisa. Eu fiz uma exposição fotográfica, fiz um livro... Isso tudo enquanto gari? Enquanto gari. Aí eu resolvi entrar na faculdade. Aí você trabalhava durante o dia? Trabalhava durante o dia, saía... Estudava à noite. É, estudava à noite. E aí, qual foi o teu trabalho de conclusão de que você foi? Com as mulheres garis? Com as mulheres garis. Eu saí pela cidade, né? Eu conheci algumas, porque eu já trabalhei com algumas, né? E pensei comigo assim, eu quero fotografar, mas eu não quero mostrar a coitadinha. Eu quero mostrar a mulher forte, a mulher que batalha. Não tem vergonha que eu me formo, que eu ouço. O homem vai vestir no lugar, a pessoa vai vestir a usar o banheiro, porque tem vergonha, precisa ser carinho. O outro vem e fala assim, cariço, pede. Já cansei de ouvir isso. Isso dói? Sim. Eu consegui formar uma filha, pra cima de Deus. Uma filha formada? Filioterapia, pra cima de Deus. Ah, que legal, que orgulho. Muito orgulho. Eu sou sozinha. Sim. E com esse trabalho, conseguiu realizar? Casa, casa, uma moto, contribuir com a metade da casa da minha filha. E muita força, né? Muita força. Porque não é fácil. Nunca é fácil. E aí, como foi apresentar esse teu trabalho de conclusão de curso? Olha, a apresentação pra mim foi muito importante. Eu tenho a questão de dizer pra mim o que é uma rena. Eu amo, negra, que tem muito orgulho de trabalhar nas ruas. E os professores sabiam que tu tinha um histórico, que tu eras gari, e por isso que tu tinhas escolhido esse tema? Só a minha orientadora. Só a minha orientadora, a professora Fernanda Ribeiro, que tinha, que sabia. E eu, conversando com ela, eu falei assim, professora, eu queria fazer o seguinte, eu queria vestir o uniforme. Ela falou assim, eu acho massa. Pra apresentação? Pra apresentação. Olha, Mari, eu cheguei, vesti o uniforme e fiquei como se eu estivesse trabalhando. Ninguém percebeu nada. Antes, meu esposo falou assim, que mulher minha precisava de trabalhar. Então, esse uniforme significa uma liberdade pra senhora? Uma liberdade. Eu vou com ele aonde eu, até também, minha escola. Minha faculdade, muito. A senhora faz faculdade? Tudo de Goiás. Me conta. A senhora faz faculdade de quê? História. Estou fazendo história. Que legal. E tu vai trabalhar sempre bonita assim, tô vendo que tem uma sombra no olho, uma sombra rosa. Tu vai todo dia bonita assim? Vou, todo dia bonita. Por que que esse uniforme tem tanto estigma, tanto preconceito atrás desse uniforme? Porque eu acho que nesse uniforme deve ter uma doença contagiosa, porque nós mexemos com lixo, nós mexemos com gato morto, cachorro morto, então tudo nós meda. Vocês mexem com o lixo que a própria sociedade produz. Será que eu posso acompanhar um dia dessas mulheres? Claro, eu acho. De conhecer a fundo mesmo, ir em loco, vestir a fada, vestir o uniforme, barrer ruas. Será que eu posso? Ah, eu ia adorar se você fizesse isso, porque ia chamar a atenção demais da cunha. Poxa, eu... Não, combinado. Eu tenho muito orgulho. Combinado. São seis horas da manhã, a gente está chegando aqui no ponto de apoio, que é onde as mulheres se arrumam, se trocam, colocam o uniforme e saem para a Lida. Oi, gente, prazer. Eu sou Mariana, tudo bem? Eu sou Mariana, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês já tomaram café? Já. Pô, me dei mal. Cheguei depois do café. Então, vamos para a Lida. Pronto. Pronta para a minha jornada. Agora, a luva está aqui, prendeu o cabelo, né? Gente, eu vou trabalhar. Eu vou com a Cleia e com a... Vamos trabalhar. Simone, não vou atrasar. Esse carrinho, ele vazio, ele já é pesadinho, né? Um pouquinho. Cheio, ele deve ficar bem complicado. E vocês são responsáveis pela varreção. Qual a maior dificuldade, hein, Cleia? A maior dificuldade é o sol. O sol, né? Esse lugar. Nesse mês de agosto, setembro, o sol escaldante. E aí não tem o que fazer, não tem nenhum truque, não tem nada. Não, o truque é usar uniforme, protetor solar e tomar bastante água. Você tem uma meta para seguir? Quantas ruas para limpar no dia? Tem, 1.800 metros. 1.800 metros. Tem, bravo. Tinha de parrer e pegar o lixão mesmo. Se tivesse outra oportunidade, você sairia da rua? Se fosse melhor, eu saí. Mas eu gosto que eu faço. Você tem algum risco a essa profissão? O risco é se dê. Você tem que ter cuidado, né? Eita! Aqui, ó, a gente vai passar no ponto de ônibus, cheio de gente. Cheio de gente. Vamos ver se as pessoas cumprimentam a gente? Vamos ver. Se dão um bom dia? Vamos. Vamos passar por ali? Vamos. É, a gente acabou de passar no ponto de ônibus, que era o maior acúmulo de pessoas. Realmente, passamos igual dois fantasminhas, né? Oito. Mesmo com essa roupa, toda a indumentária chamativa. Invisibilidade. E a poeira, hein? Fala, parceira. O que te incomoda mais? Não, escolha todo mundo tem, né? Sim, é verdade. Mas nós orgulha do trabalho que nós fazemos. Sim. Nós somos importantes. Muito. O melhor é a minha satisfação. Sim. De fazer o meu trabalho, né? E olhar pra trás e ver, ó, eu que fiz. A rua tá limpinha. A rua tá limpa, né? Fui eu que fiz. Eu que limpei tudo isso. Olá, olá. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Você? Tudo bem. A senhora tá varrendo a calçada aí? Eu barro, porque ninguém barra, né? Eu barro. Mas aí a senhora joga pra rua? A senhora não cata sujeira? Eu vou catar porque eu não sou da perfeitura. Agora, se vocês quiserem dar metade do salário, vocês vão fazer a ajuda. Se a gente quiser dar o quê? Metade do salário? Aí a senhora cata? É isso? Não entendi. Sei lá, não sei nem o que dizer. É por isso que eu falo. A gente não... Muitas vezes a gente espera eles falarem com nós. Se nós for até cumprimentar, eles vêm desse jeito. Você falar um bom dia, tem uns falar assim, bom dia por quê? A senhora consegue uma aguinha pra gente, por favor? Na hora. Luciano tava me contando que teve alguma de vocês que pediu a água na casa de alguém e que bebeu a água, foi entregar o copo de volta e que a pessoa falou, pode ficar com o copo aí. Foi eu. Ah, foi tu? Foi eu. A pessoa não quis o copo por quê? Uai, parece que ele se sentiu nojo, sabe? Porque o copo era assim, né, de vidro. Aí eu fui, bebi a água e eu dou uma olhada nele e sim, eu fui devolver. Aí, não, pode ficar pra você. E eu falei, não, aí, tu devolvendo. Não, pode ficar pra você. E virou as costas e foi embora. Meu carrinho já tá quase cheio aqui, o primeiro saco. Tem que tirar o saco. Já vou tirar, vou só pegar esse resto aqui que caiu aqui. Pronto, aquilo que tu falou da sensação de que é gratificante porque a gente olha a rua, olha a rua pra trás, tá limpa. E é a sensação de que foi a gente que fez. Eu tenho... Doença? O que é CA? CA é um câncer. Ah, tu tem câncer? Tenho câncer. Eu tenho um câncer raro chamado doença de castro. É um câncer que ele pedrifica os órgãos. Inclusive, nessa tribulação, eu perdi um rim. Mas eu continuo aqui, firme e forte. Mas por que tu não quer deixar de trabalhar pra ti? Ah, porque eu acho que se eu ficar em casa, eu vou ficar depressiva. Aqui não, aqui eu fico no meio das pessoas. Três passos por dia não é muita coisa, né? É porque o brasileiro costumou, porque vai pro estado, você vê, trabalha até, ganha dinheiro. Aí assim, ah, vou pra fora, eu vou ganhar dinheiro, claro, eu ganho dinheiro. Mas ganha mesmo, porque o pessoal trabalha, aqui o pessoal quer ver na moleza. Que injustiça a senhora falar isso. Não, eu acho que... Moleza é porque a senhora nunca pegou esse carrinho, trabalhou o dia todo. E eu sei também disso aí, eu sei que é verdade. Mas assim, três placinhas, né? É muito serviço, não. A senhora não sabe, faz um dia pra senhora ver. É o que a gente ouve no dia a dia, é isso aí mesmo. Isso aqui é a realidade da vida real. Eu não tenho muito entendimento o que falar, eu tô assim, sem palavras. Isso que eu falei aí pela hora, pensei, olha, nós, eles falam, mas ficou calado. Se nós for debater, né, vai até agressão contra nós. Então nós trabalha caladinho e engolindo sapo. Engolindo sapo. Vocês participaram da exposição das fotos do Luciano? Participamos. Vocês querem ver? Ah, eu quero ver. Você quer ver muito? Muito. Então vamos acabar o dia aqui, que a gente vai pra exposição dele. Então tá bom. Bom, eu tô aqui vendo em primeiríssima mão as fotos que formam a exposição, que foi o trabalho de conclusão de curso do Luciano. Essas mulheres que estão retratadas aqui vão se ver pela primeira vez. O que vai acontecer agora. Olá! Fiquem à vontade. Que emocionantes. Felicidade. Que lindo. A gente tá me achando muito linda. Tu gostou de se ver? Ah, não. Amor? Muito. A senhora tá emocionada? Estou. Por quê? Cadê tua foto? A gente vai ficar famosa com uma vez. A Rádio. O que eu achei? Que lindo. Vocês se acharam? Que linda. Tem alguém que tá se achando muito linda? Eu. Ele tá me achando muito linda. Tu tá se achando muito linda? Tu é muito linda. E orgulhosa também. E orgulhosa por quê? Desse serviço da faça. Luciano, vem aqui, Luciano. Meninas, como que foi vocês se encontrarem aí nas fotografias hoje? Foi emocionante. Vocês se sentiram lindas? Maravilhosa. Olhadas, enxergadas pela sociedade. Valorizadas. E graças a ele. Graças a ele que teve esse olhar, essa percepção. Na verdade, Mariana, foi graças a elas. Às vezes, muitas vezes, elas saem de casa desses seus filhos. Não sabem nem se vão voltar pra casa. Mas elas estão ali, firme e forte, cuidando da cidade. Olha, uma salva de palmas pra vocês, meninas. Vou tirar foto, Luciano. Olha, Mariana conversou com outras garias de Goiânia. Entra lá no r7.com barra canal Domingo Espetacular e confere esse conteúdo extra e exclusivo.